Comer pequi sem se preocupar com os espinhos é, sem dúvida, um sonho de consumo dos apreciadores do fruto. Isto já é possível graças a uma pesquisa desenvolvida pela Imater e a Embrapa. As empresas lançaram três variedades de pequi sem espinhos. No primeiro momento, 1.200 mudas foram disponibilizadas para viveiristas para venda e outras 1.200 foram para agricultores familiares. A expectativa é que as novas espécies, que tiveram registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em abril, provoquem uma verdadeira revolução no mercado do pequi. Os estudos duraram mais de 20 anos e foram conduzidos pelos pesquisadores Elane Botelho e Ailton Pereira, em Goiânia e Anápolis. As pesquisas começaram quando um produtor conseguiu localizar uma espécie sem espinhos no município de Cocalinho, em Mato Grosso. Em seguida, ele entrou em contato com a Imater em busca de ajuda para fazer a reprodução da árvore. O pequizeiro é uma planta nativa do Cerrado Brasileiro, encontrada em alguns estados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, mas ela faz sucesso mesmo em Minas Gerais e Goiás. É uma árvore de grande porte que pode atingir até 10 metros de altura e produz, em média, 5 mil frutos por ano. Música 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 Música